DJ WM Escutou aí? Se ligou? Essa é mais uma das curas do Pai, que neguinho Sou o plano famosa pro ar, tudo lado de lá Nós tá com o plano montado para decolar Pica, pica o jante, negate ou pro Guarujá Que lá tem de tudo que nós pode necessitar Jogadora maliciosa, tá se preparando, quer entrar em campo Mas tá ciente que se der mancada Tá sujeita a gancho, e se der mole eu prancho Tô vem jogando avanço Pique passista e o malandro, intimista ela rebola e eu vou batucar Nesse pica até o soya, cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar, no enredo da putaria eu vou continuar Nesse pica até o soya, cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar, no enredo da putaria eu vou continuar Nesse enredo eu não vou pra casa cedo, aponto o dedo pra onde cê queria tá E se vai ter salseiro de maloqueiro, que as patrícia joga o cabelo, as menores embaçam Eu tô curtindo a praia, tô de jet na orla, na garupa dos jeitos que bota o dedo pra fora Sabe que nós embata, tropa do pé na porta, então se solta Sabe que nós tá no anjo, os moleque é foda Nós para tudo em São Paulo e também na RJ Que o preto tá com as branquinha na praia do rosa E eu vou dar dobo, caipirinha se for faixa rosa Minha renda e me pá na minha que eu tô solta agora Só é que fuma um pô de tirando o lazer Topinho do Spotify, brigadeiro vai se fuder Não tô crescendo e nem querendo ser Mas ela prefere beijinho, eu vou fazer o que? Oh Harry Nesse pica até o sol, olha Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar, no enredo da putaria eu vou continuar Nesse pica até o sol, olha Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar, no enredo da putaria eu vou continuar No enredo da putaria eu vou continuar Tinha laças pura pra rua é nóis, tá mais uma não tem de que Van Gogh isso aqui com a voz e a lobby é o ateliê Da Zé a paleste, trânsito estressa e acende o B DJ W é nem só W é na PM, o DM explode Depois do show, uma pacola no lobby Carne é fraca, mas a razão sabe o que pode ou não pode é foda No enredo da putaria Que elas tão cheias de malícia, esquece que tem outro dia e vai Tipo o clima de Dubai, até quem é samurai É difícil recusar, o que acontece ali não sai Mas o golpe tá aí né, é só quem quiser que cai Cus de ferro fica o raio, pra inveja é good bye Bota a verdade na levada com slow bone Rezando pra Deus pra não cair em tentação Vou sempre na tauta ela limpouro do pescoço Que elas querem até o osso, na terceira eu tô mal doce Nesse pica até o sol, olha Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nesse pica até o sol, olha Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Digete terapia na quebrada toda Com o verde da califação do garibô Junogue tá com nó vai ter música boa E o Vini, o W, o N é o time pra resposta Vão começar falando dela aqui lá dentro da favela Queria em casa ter casa com o maluco E o pai dela na mão neurosa achando que eu era do cor E sem saber que eu tava vindo só com as mãos Falou de louco, falava de da pipoca E agora quer ser no toco, cê é louco porque tem o cor Sou outro moço, eu cria bigode grosso É macho, macha de novo, é macho, macha de novo Mas fique em paz Eu sei que nessa vida uns em outros vai Uns tá só pra curtir, nós tá querendo mais Nós vamos nesse pique de saúde, paz Mas fique em paz Hoje vai ter festinha, ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drac O time é de final da transmissão da Chaps Mas fique em paz Hoje vai ter festinha, ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drac O time é de final da transmissão da Chaps Nem se pica até o sol, olha Cê diminui, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Mas nem se pica até o sol, olha Cê diminui, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Se o resumo é praia, nós invica Só vai colar quem for mesmo a fita Na passada leve, ronca mesmo e leva uma Faz os recalcados querem me evitar Sobe fumaça com aquele cheiro Vai observar, nós sempre queimando gelo Vários dias de revoca tropical Pelo litoral, diversidades de modelos Que tá por job ou por fetiche As que tá de longe, quer saber se nós existe Malante no bolso, faz o efeito do mel Como disse o Hariel, ela sabe que o fim é triste Cadu, numa do bigode WN trouxe o Nog Vai ter festa do tutu E tudo que cê quer nos proporciona Se quiser viver só me aciona Sobe fumaça com aquele cheiro Vai observar, nós sempre queimando gelo Vale o dia de revoca tropical Pelo litoral, diversidades de modelos Trajadão na grife branca Branca Só prosperidade Só quem é da cola na banca Os puros de verdade Latão, duplo malte de brama Sem camisa, bermuda e roiana Quer saber de onde vem tanta grana? É só perguntar lá no posto em piranga Então completa o tanque Esvazia o estoque Dentro do poçante Aulas no blowjob O foco é o golpe Ela só quer o troco Bande dos marretas Não soca fofo Fogo finaliza Foi data largada Vem se a mãe tão parte no parrevoada Vai danar por vira bolo e a conta abonada Sem precisa ganha Mega do bilhão Vai ser pé na areia de final de ano Montado numa lancha de 40 pés E no couro do preto Quando há de ouro branco E os vagabundo sorridentes Filma uns topless E o WNV aí Tá de jet ski Sem filtro parece a hornete Moleque habilidoso Faz um volta-fida E essa manobra me lembrar do Kevin E ele foi mais de 10 sereia Pro covil dos tubarão Cruzeiro do Neymar Coisa linda Mandrake de Juju Canque F1 Velho barreiro e muita caipirinha E é que o sol tá caindo As garotas também tá caindo Do jeito que os dedos planejou Se Bob fica louca com os cara da leste Vou jogar MD partida mais calor E é claro que elas preferem Quem conta, quem banca, quem monca Quem chama elas pra ficar Mac Aqui é zero, um marque ponto na noite E os moleque louco Ó como que os maloqueiros tão Deixando que a maldade a vida leva De jet ski e lupa no verão Mas até a rua na trás eu contava a boa reta Sobem fumaça, pensa menino Ruga o solteiro, tá com mais de 40 bandidos E o tubarão que escuta lá na antiga O zero do Spotify hoje é meu mochilê Não parei nem perdi o foco Não escutei a bombeira dos outros Agora que não é tão monopórdia Tá querendo colar vários baba-ovo WN dominando a cena E placamos mais um lit novo Já virou os caras do problema Vai foto com ela com dinheiro em bolo É hoje que eu vou parar naquele quiosque Vou beber todas, não quero saber de nada E aí barman, vê se completa a minha dota Que nós merece um pouco mais dessa virada Os gui de mista bagunçando pela hora Pique e marujo tocar o chat na praia Nós barulando terapia de maloca Esse é o roteiro da vida de um quebrada E a rocaria vai ser na baixada E o nosso barco é sem espaço pra comédia Segue o ditado, então vê se toma cuidado Que camarão que dorme a onda leva Que essa sereia jogada na areia branca Debaixo do coqueiro com a bunda grande na sombra Vou convidar ela pra dar um rolê de lancha E pra provar que vagabundo também proporciona Salceiro com os maloqueiro E a praia vai vir na favela Então avisa o senhor Sirigueijo Que hoje o Bob Esponja esfrega a esponja Feliz ano novo, quebrada, vitorioso E o tempo que me ensinou a olhar no fundo do olho Perceber maldade no sorriso E ver quem era meu amigo Agradecendo independente do sufoco Agora é jet engaratar Resgato meu jet ski Tuto calanchar no mar Engatar pra nós sair E a gata que quer sentar Eu volto pra machucar E se eu não tivesse numa manhã Cê não me via aqui Vai Se tiver de custada que conta uma bala Que assina o balada Nós que patrocina Só sempre repara Tropada com massa passando bolada Dá pro Enem tá com nós Que nós é chefe Terror dos playboy Tropado faz acontecer Sou de maloqueiro Que te entorpece Currar e nós suma crema Faz o som e agradece A Deus e quem tá do meu lado É que tem que me agradecer Eu professoro porque eu continuo a vencer Nem se pica até o sol Cê diminui Só parei pra bolar Plano de amanhã Que eu vou executar No enredo da putaria Eu vou continuar Nem se pica Até o sol Cê diminui Só parei Pra bolar Plano de amanhã Que eu vou executar No enredo da putaria Eu vou continuar Próximo